Pessoal, saiu uma nova pesquisa eleitoral do Instituto GEP. Caramba, é muita pesquisa, né? Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por JP Costa, Replicante e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, né? A gente tem visto esse padrão, né? As pesquisas têm cada vez mais diminuído a diferença entre Lula e Bolsonaro. Houve uma época que Lula ganhava no primeiro turno com 329% dos votos. Não precisava nem fazer eleição, já podia decretar ele ganhador já. E aquele negócio todo. E eu alertei naquela época que, olha só, essas pesquisas estão sendo feitas com o intuito de mudar a opinião pública. Eles estão querendo usar pesquisas para influir na decisão das pessoas. Eles querem convencer as pessoas que Bolsonaro não tem chance de ganhar. E assim eles esperavam que os aliados de Bolsonaro se afastassem deles e que as pessoas, em geral, parassem de apoiar Bolsonaro, buscassem outra alternativa para apoiar para essa campanha. Só que não conseguiram porque ficou muito óbvio que era isso o interesse deles. Como eu expliquei para vocês, essas pesquisas custam caro, são muito caras. Ninguém faz isso para dar de graça para todo mundo. É muito curioso, né? Isso eu já tinha falado também, olha só. O Brasil nunca teve tantas pesquisas de intenções de voto como em 2022. Não só isso. Ano passado também. Se você pegar as eleições anteriores, até tinha umas pesquisas de intenção de voto lá, setembro do ano anterior, outubro, não sei o que lá. Mas era uma pesquisa aqui, outra ali. Ano passado tinha toda semana pesquisa eleitoral. Esse ano está tendo todo dia quase tem pesquisa eleitoral saindo. A essa hora, a eleição em outubro, essas pesquisas não querem dizer bolotas no final das contas. A única coisa, o único motivo pelo qual eles ficam botando essas pesquisas é justamente porque querem convencer as pessoas de que, ah não, Bolsonaro não tem chance, Lula está melhor que Bolsonaro e não sei o que lá. Enfim, está na cara que esse troço é arrumado. Eles estão começando agora a ver que não conseguiram mudar esse resultado e isso é uma preocupação muito grande para eles. Essa pesquisa particularmente aqui mostrou que Lula tem 38%, Bolsonaro 31%, ou seja, 7 pontos de diferença. Com a margem de erro de 2,18, isso fica mais perto ainda, a chance ainda maior para Bolsonaro. A gente sabe que esses números não querem dizer nada no final das contas. De qualquer forma, pesquisa vai começar a fazer sentido lá para junho e julho. Aí sim, a gente já vai saber quem vão ser os candidatos, já vai estar tudo certo, os arranjos, e aí sim a gente vai estar entrando nesse negócio. Aí pesquisa pode fazer algum sentido, embora, lógico, vão continuar mentindo. Pesquisa sempre tem esse negócio. Enfim, de qualquer forma, isso aqui já foi suficiente para deixar o pessoal da esquerda preocupado. E eles têm que ficar preocupados mesmo. Olha só o que o Lula falou nessa entrevista aqui com a rádio Tatiaia. O que o pessoal vai mudar essa história toda para não acontecer novamente? Primeiro, você já falou do passado. Você poderia começar fazendo a pergunta dizendo que a Suprema Corte anulou todos os processos contra mim. Seria mais justo da tua parte começar assim. A segunda coisa que você poderia perguntar para mim é que é verdade que devolveram um bilhão para o Petrobras, mas é verdade que destruíram 4 milhões e 400 mil postos de trabalho. É verdade que deram um desfalque no Estado de 58 bilhões de reais que deixou de ser arrecadado pelas empresas que foram quebradas. É verdade que se deixou de arrecadar para esse país 270 bilhões de reais que deixou de ser investido. Dá para ver o problema do Lula. O problema do Lula está aí, meu amigo. Ele sabe que o nego vai perguntar isso para ele nessa eleição e ele não tem resposta. Aí fica nessa que não que já inocentaram... Não, não inocentaram Lula, tá? O STF derrubou o processo contra o Lula com base em detalhes técnicos. Não foi com base em provar inocência. Ele não foi inocentado de maneira alguma. acharam que o juiz natural não era a vara de Curitiba e não sei o que lá, inventaram suspeição do Moro, não sei o que lá. Um monte de tecnicidade que no final serviu só para liberar o cara. Não foi inocentado, não. E aí, repara, ele não tem resposta. O que ele vai falar? Houve sim corrupção. Todo mundo sabe o que houve. Está na cabeça de cada brasileiro. Aquele absurdo que foi gasto. A refinaria lá em Passadena. O porto de Mariel, em Cuba. Não sei mais o que. Que ele torrou dinheiro brasileiro para o Tocotelado. Ou seja, esse cara não tem chance nenhuma. E o próprio pessoal já começa a ver dessa forma. Você já começa a ver gente alertando para o óbvio. Olha só. O Joaquim Barbosa falando que Lula entregará a presidência no colo de Bolsonaro. E é um fato. A gente sabe disso. Lula indo para o segundo turno com Bolsonaro é muito mole de Bolsonaro ganhar do Lula. Aliás, em qualquer posição aqui. E a esquerda sabe também. Vão trocar o Lula. É o mais do que certo. Já estão encaminhando isso daqui. Vão botar outra pessoa no lugar do Lula nesse negócio. Eu acho que não vai fazer diferença. De qualquer forma, Bolsonaro ganha com muita facilidade essa eleição. Mas é lógico. Existe a possibilidade de eles não conseguirem simplesmente ninguém que consiga fazer sombra a Bolsonaro e acabem deixando o Lula mesmo. Seria até uma coisa poética o Lula acabar a vida política dele perdendo uma eleição para o Bolsonaro. E lógico, isso já está começando a gerar problemas para a alta cúpula socialista brasileira. Como eu falei para vocês, uma das coisas que eles vão tentar é justamente invalidar a candidatura do Bolsonaro. Não tenha dúvida nenhuma que eles vão tentar impugnar a candidatura do Bolsonaro. E se o STF vai estar disposto a comprar essa briga ou não, a gente não sabe. Mas que eles vão querer fazer isso, eles vão querer. E a outra coisa que eles vão tentar também, evidentemente, a Miriam Leitão até falou recentemente no Globo News pedindo o banimento de Bolsonaro das redes sociais. Mas eles sabem que Bolsonaro tem uma força muito grande nas redes sociais e eles não entendem as redes sociais. A verdade é essa. Porque o que eles acham é que Bolsonaro que lança as informações todas. Se cancelar Bolsonaro, aí resolve o problema. A Miriam pediu o banimento de Bolsonaro das redes sociais e falou até que, ah não, em determinado momento elas baniram o Trump também lá nos Estados Unidos. Mas tem uma diferença fundamental. Ela quer que banam o Bolsonaro antes da eleição. O Trump foi banido? É verdade. Em janeiro, em função daquela invasão lá do Capitólio e coisa e tal. Mas ali ele já tinha perdido a eleição. Ele já não tinha mais chance. Então, no final das contas, o que eles querem aqui, o que eles estão mostrando é o desespero. Eles sabem que se Bolsonaro continuar, eles ganham a eleição. Então querem dar um jeito de cancelar ele na rede social. Só que é porque eles não entendem a rede social. Porque não faz diferença Bolsonaro estar na rede social. O que faz diferença na rede social é o alcance multiplicado das mensagens. Não é o emissor da mensagem que faz a diferença aqui. Então, no final das contas, não vai fazer diferença nenhuma se tirarem Bolsonaro das redes sociais. Isso é uma coisa que eu acho que eles estão planejando sim. Como eu acho que eles estão tramando também a questão de impugnar a candidatura de Bolsonaro. Se eles vão ter coragem de fazer isso, eu não sei. Porque é um ato claramente inconstitucional, né? Mas vamos ver. Isso tudo, se acontecer, deve acontecer justamente em agosto. Eles não vão fazer isso antes, porque antes daria tempo de Bolsonaro se precaver contra esse tipo de coisa. Vão fazer isso em agosto. Vamos ver como é que fica até lá. Mas me parece que está cada vez mais claro que não tem. Se forem eleições limpas, ninguém tira isso de Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.